Fala, cabeções! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Big Head Rising, eu sou o Cabeça. E aí, todo mundo tranquilo? Como vocês passaram aí de semana? Uh! Let's go! Vamos jogar um Tsushou-Yu. Bora. Nem lembro de eu parar aí. Na verdade... Ah, verdade. Uma missão secundária. Na segunda, foi Biomutante. E o áudio tá bacana? Na segunda, a gente tava jogando Biomutante. Aqui, acho que a gente tá pra pegar alguma coisa boa no game. Os túmulos são ali? Tem que vasculhar mesmo, né? Não tem jeito. Tem que vasculhar. Vamos ver. O mesmo incenso da Copa Violeta. Acendido recentemente. O tempo corre e o rio abranda. Ó, o tempo corre. E o rio abranda. O tempo tenso a muitos perfura. O emblema do clã Nagal. O clã de Itadayori. O que faz aqui? Ah, inscrição! Big Head, 42. Já aqui, Michon. Sou Jim Sakai, sobrinho do Lorde Shimura. Você é mentiroso e ladrão. Aguenta aí. Valeu, Hakuma, por dois meses. Apareceu Big Head, 42. Jack Nixon, Red. Ah. Ah, cara do Jack Nixon. Jack Nixon. Jack Nixon. E aí, Rafa, como que tá? Tá falando de você aqui, cara. E aí, tá animado, cara? A véspera de filiado? Ah! É inscrição! Valeu, gato! Por dois meses. F.. Ah, ah. Ah. Oh! Ah, héihihihihihihihihihihihihihihihih. Boleiraão. Bárbaleo! Que chakra. Tá bom. Toma. Estou muito ligado, mano. Como ousa invadir o solo sagrado de Tadayori? Eu vou falar que você vai equipar. Toma. Ladrão não. Ladrão não. Catador imundo do quê? Que roubou o quê, minha querida? Toma aqui. Nossa, esse golpe é muito tesão. Oh. Ah, é hora. Aham. Aham. Meu nome é... Oh, mixa. Dor. Aí, né? Né? Ouvir que todos os samurais morreram. Achei que fosse um saqueador. Não sou ladrão. Ela vem treta. Ela levou um pé do ouvido. Ah, meu senhor. Calma. Calma. E aí, Rafa? Jogou um LOLzinho hoje? Tadayori olha a baía de Asamo pela eternidade. Suspeito que isso leve à armadura. Ai, Deus meu. Só tomei um copo de café na perna terre. Use ela para defender os inocentes. Tá faltando gente aí no clã de LOL, hein? Tá faltando, tá faltando. Vigiano da baía de Asamo. Pode ser os penhascos atrás da cidade. Viaje para a... Bahia de Asamo. Vambora. 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 Ah, que tal, gente. Vambora. Ahita. Amon Gus, atize e curte jogar Amon Gus Tá muito baixa as luzes na minha cara Ou tá bom assim? Um dia vamos dar um passeio Hã? Gosta de jogar Amon Gus Desafio do bambu, cadê o bambu? Onde está o bambu? Bambuza Temos que achar bambu Aumenta alguma coisa do nosso personagem Que eu não me recordo Onde está o bambu? Eu vi, a mulher está ali, né? Vamos lá com ela Olha lá, olha lá Olá, lady Ah, você está prestes a iniciar um novo conto Você tem certeza que a gente vai prosseguir Lógico, vamos nessa Estamos jogando o Ghostzinho Para fazer alguns contos Consegui ela Até a fazenda Nossa, imagina Já dá um pé no ouvido nela Aqui, ó Tô podendo o pelinho do cavalo Tô podendo o pelinho do cavalo Tô podendo o pelinho do cavalo Você não é tão diferente de um samurai Tem um incêndio adiante A fazenda Derraldo dos inimigos Vingue Aqueles na casa da fazenda Incendiada Nossa Tava na cara dele Ele nem viu É assim que vencemos Tome, baby Acabou de mira, hein? Tome, baby Espada da Nascô Nossa Nossa Então Não sei Esse game deve ser longo, hein? Deve ser grande Ainda podemos avisar os outros Deve ser curto, não Depressa, senhor Depressa Cadê meu horse? Aquele Então Estou ansioso Para jogar o Höch 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 Sexta que vem,zę Höch 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 Não sei, Ju Será que convém jogar o primeiro antes? Salve, salve, Cacera Como que você tá? Olha, o Cacero Chegou trazendo uma raid Não, não, foi o Pepinho Sejam todos bem-vindos aí Sejam muito bem-vindos, Cacero Como que tá aí na véspera de feriado Valeu, Pepinho Muito obrigado Valeu pela raid aí, meu querido Sejam todos bem-vindos aí Que vieram por meio da raid Tá todo mundo Contente aí Com o feriadão amanhã Valeu, Pepinho Obrigado por seguir, meu querido Obrigado pelo follow Você tava jogando de bom lá? Nossa, uma só Você tava jogando lá de bom? Ai, ai Ele tava mandando lá Tô quase indo putá-lo, hein Quase indo putá-lo Essa sequência de golpe É, ó Uma deleta Uma deleta Socorro Socorro Tira chiclete, olha aí Pepinho na área, moçada Ah, tô bom demais, né, Cassião Bom demais Você tá louco Hoje dá pra esticar Ficar numa nice Você viu que eu saí do tram mais cedo Já vim pra casa Já vim pra uma livezinha gostosinha à tarde À noite Tamo frio, hein Tamo frio à noite O que nós vamos fazer à noite? Tô louco pra fazer aquela jogatina do Returnal Tentar fazer o final secreto Sabe? Passar um ataque cardíaco jogando o game Tá loucão? Siga lutando Precisamos de pessoas como você Mas se lembre da lição Vou sim, senhor Vou sim, senhor Vou sim Por Sushima Ó, Família Lima ao fundo Amuleto da visão encoberta Amuleto de furtividade Fala, Nobrega Como você tá, meu querido? Aquele jogo frenético Rage 2 barra Doom Eu tava vendo você jogar Eu acho da hora Mas sim Jogar ele um pouquinho Porque pegar pra jogar diretão É duro, né? É um jogo muito frenético Mas Tá bonito o jogo, hein E se você não me fala Tava passando meio que despercebido Aquele jogo O que que é isso aqui? Ah Eu peguei o Hatchet & Clank Exclusive do Play 5 Pra fazer Semana que vem Peguei lá na Amazon Ansioso pra jogar aquele game, hein? O anterior eu gostei pra caramba O que 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 tem aqui? Vamos ver qual que tá mais próximo Teve Nossa Eu tava vendo você jogar uma hora lá A tarde Tava no serviço Com a tua live Ligada Cara Cara Você tava tipo Jogando assim Conversando Não parava Terminava uma treta Começava outra Começava outra Começava outra Falei Cara O jogo não para, moço É muito frenético Muito insano Eu vi lá Se tava até Põe no chat assim, ó E tiro porrada Treta pra tudo quanto é lado E o jogo só tem treta assim Ou até tem uma historinha Tem uma narrativa lá Ou acaba nem tendo Porque é muito, muito frenético Mas seria lindo Se acertasse desse jeito, né? Esse jogo é bonitão, hein? Pô 99% Aquele 1% do jogo Você nem vê Porque é 99% com treta, né? Ah, as partes que eu tava vendo Você na live lá Pai amado Porque assim Tem que ter uma Tem que ter uma historinha Uma narrativa ali Alguma coisa pra Pra aprender também, né? Vamos basculhar aqui antes Oh, you got a war, hein? Foi adiado Foi adiado mesmo? Já tava esperando Que ele fosse adiado Mas a esperança, né? Esperança Não é aqui que fazem O famoso saque Pelo menos Não dá pra respirar Pelo amor de Deus O valor do saque O jogo tá dando direto pra gente O jogo tá dando direto pra gente A cabeça de feriado Saque Ai, 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 ai Caipirinha de saque E o próximo que você vai fazer? Já tem algum próximo em mente Pra fazer em live? Valeu, meu querido Obrigadão, hein? Tamo junto É... Boas lives aí Bom descanso aí No feriado prolongado Tamo junto Ai, Felipe Pera Como que você tá, meu querido? Zossou na... No cu de hoje? E faz diferença? Quando eles voltam? Tá bravo, hein? Se esconda com serviçais Eu cuido dos mongóis Sabe o que eu preciso ver ainda? Aquele Bomberman Tá, free to play Tá baixado aqui Tô louco pra testar ele Pessoal Venham cá Nosso amigo aqui vai renegociar Nossas relações com os mongóis Tá bom Olha Tá desfocada? Tá desfocada, hein? E aí, como que tá? Como que tá? Tá desfocada, não? Capacinho Ó, tempo Passa com o Anny Já vamos chegar Confrontando, já Eu tô apertando o triângulo Tô bem demais Vixe Animado, né? Doi dia aí pra descansar Doi dia aí pra descansar Doi dia aí Esse golpe é o morto Ah, que deleta Olha lá, ó Essa sequência Rompe a defesa Dos enemigos Maravilhosamente Enquanto o outro Fica gritando lá no fundo Dada Eu vi que esse game Ontem Ele ultrapassou O Hades Que tava super bem também De prêmios lá Não sei quais Nossa, essa postura é muito boa Olha aí Eu acho que o combate do game É o mais legal desse jogo Vem que a direção de arte é muito boa também A rasteira que lhe dá É muito massa Muito bem, senhor Muito bem, senhor Opa Vamos entrar nas casinhas Ver se tem alguma coisa Doi dia Olha É o movimento Que maravilhinho Muito bem, meu senhor Muito bem, meu senhor Pode? Acho que vão precisar se mudar Tentem o templo dourado Em Ariake Muitos se abrigaram lá Obrigada, senhor Opa Ponto recebido Quando nós vamos desbloquear a postura nova Amuleto de utilidade Tô ouvindo só uns barulhos de mosquito Vamos ver se tem alguma coisa pra gente mexer aqui Equipamento Tá, tá Amuleto Precisava Arrumar mais um espaço ali, né Por hora eu não vou mexer Técnica Nós temos um ponto pra utilizar Isso aqui que faz mesmo Falta vida se a gente acertar um aparo perfeito Muito bacana Isso aqui eu acho que é bom Nós temos que ficar bom Nas porradas ali Traje tá tudo ok Registro Vamos mandar uma missão principal aqui O que vocês acham? O que que é isso aqui? Desafio de bambu, né? Temos que fazer Aumenta eu acho que determinação Que fala no jogo Determinação Determinação Dojo Cenários muito bonitos Muito bonitos Olha lá o bambu Onde está o bambu? Onde está o bambu? Chique, hein? O cara tá foda Vamos lá Nossa Nossa senhora Isso é um samurai Que se preze Aumentar a determinação De primeira Mais nada aqui Terraxa, né? Couro Caição de couro Reproduzindo, né? Não consigo não Imitar os Imitar os bichinhos Ai, 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 ai Ai, ai Montativo? Qual que é esse? Esse Mas tá longe, hein? Vamos fazer assim Pela lógica Não Vamos lá Vamos lá Vamos dar um rolê nesse mapa Where is my horse? Quer it easy? Você sabe como chama o meu cavalo? É o nome dele Olha, sim O cenário é bonito, hein? Olha Que coisa maravilhosa Top Obrigado, Sony You're beautiful Nossa senhora Dá até dó agora Eu dó Eu dó Cada hora que eu vou jogando Dá vontade de jogar Uma outra coisa Dá vontade de jogar Red Dead agora Bonito Mas é claro Vou cagado de fome Não Precisava seguir o passarinho Consegui ele Consegui ele Vamos lá Vamos lá Me dá o lenão Me dá o lenão Ah Segando o meu Afonso Ai meu Deus Botim DG Ali certo? Ali certo, né? Ou não? Seja bem-vindo, meu querido Obrigado pelo follow E aí, como que tá? Salve, salve Falei certo Botim Chega aí Vamos refletir Sobre Comidas favoritas Saca só botinho Vou me entupir De peras De chinano Atum fresco E altos De azão Vou me entupir De peras Tá bom, né? Eu ia pensar Depois que eu acabar Tudo isso Eu me entupir De comida japonesa Tomar um pituzão E aí, já viu o game Ou é a primeira vez? Ou já conhece? Já deve conhecer já, né? Salve, Shukruts E aí? Tá falando Kurosaki A gente marca um Among Us Se vocês forem jogar Se vocês forem jogar Por esses dias Avisa aí Eu quero jogar com vocês Um Among Olha que cenário lindo Não conhecia? Então eu vou apresentar Meu cavalo pra você O nome dele é Nhan Nhan Não sou eu que dou o nome Já veio com o game já Já veio com o brinquedinho Já veio com o pacotinho O cavalo chama Nhan 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 Mas é bonito, né? Olha essa direção de arte Olha que coisa linda Nhan Caralho Eu acho A iluminosidade do game Tá muito massa Muito massa Precipício do exílio Tem coisa pegando fogo ali Ah Vamos tretar Vem ver o combate Desse game aqui Vem ver o combate Que delizinha Vai passarinho Não dá pra seguir ele agora Ah, agora não dá Agora não dá Saca só Fica vendo Fica vendo Fica vendo Toma Nossa 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 Essa postura Do personagem É muito boa Eu não consigo nem usar Essa postura ali Mas só uso essa Olha Esse combo Que delícia Da hora que enquanto você tá na treta Tá um flauteado no fundo Olha lá, desativamos, desbloqueamos Postura do vento, é extremamente eficaz Contra lanças e machados Vamos ver Nossa, ataques pesados causam Dando atordoante extra Bonito Quero ver Ai ai Double kill, baby Opa Acabou lá Vamos ver como que é Legal hein Ele ataca como se fosse uma Beyblade Lala 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 Hum, 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 hum. Let it go! Let it go! Nossa! Por quê? Por quê? Tem a musiquinha da Frozen na cabeça. Esse barulhinho é algum passarinho que tem perto eu tenho que seguir, eu não tô seguindo. Vasculhamos tudo aqui? Acredito que sim, né? Vamos ver se eu achar algum passarinho ou sim. Ali, 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 ó. É isso mesmo. Preciso prestar mais atenção nisso. Por favor, não vá! Olha lá, olha lá, olha lá! Que bonitinho! Aí ele sobe de novo na montanha. Um passarinho que tá me trolando. Ah, opa! Acarmou lá. Já, 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 já a gente confronta. O que é isso aqui? Capel de palha do andarilho. Protege o rosto da chuva e os olhos do sol. Ah! Beleza! Ele é, no mínimo, bonito. Mas isso aqui é mais legal, né? Mais legal isso aqui. Onde eu venho da Sopra? Onde eu venho da Sopra? Peguem suas espadas! Não! Nossa! Errei! Nossa! Ele é bom, mas essa posição tá melhor, ó. Nossa, eu tô apanhando tudo agora. Matar os arqueiros antes, né? Não, pensa em ficar tretando com esse... Foi! Legal a música de fundo também. Muito boa, muito massa. Grilos Canouros. Esse é o meu Inhem. Esse é meu Inhem. Toque de Raposa. Vamos falar, né? O cara tá sozinho, morreu todo mundo aqui. Tantos mortos. Mas não há sangue. O que aconteceu? Uma praga, senhor. Jogaram cadáveres no poço e essas pessoas beberam deles sem saber. Que modo horrível de morrer. Temos que enterrar os mortos. Queimar é a única forma de impedir a praga de se espalhar. Mas... Temo que não seja o bastante. O que será o bastante. O que será o bastante? Tem pegadas indo pra fora daqui. Acho que ele foi buscar ajuda. Se ele estiver vivo, vou levá-lo a um curandeiro. Se não, vou queimar o corpo. ou não se debear com a sua face? Beleza! Vamos ver se não tem mais nada aqui. As vezes, tem um item dando soco para o azar. Inclusive, subi lá rapidinho. Up Dex! Ah lá, tá vendo? Tem leite e ninho. Ninho! Começar a rastrear, né? Dá pra gente ir de cavalo. De nhan. Ok. Dá pra gente ir de nhan, hein? Então, esquisito esse nome, né? Tenho que avisar o monge. Acho que é a primeira vez que eu vejo o trovê no game. Oriuzhou deve estar no cemitério. Ah, tô chateado, meu. Adiar o Gorovor. Não creio. Ah, a Sony é cheia de fazer isso, né? Anuncia. Olha aqui, coisa maravilhada! Ed, tudo bem que depois, quando sai, sai bonitão, né? Então compensa também. Estão todos aqui? Só os que conseguem parar em pé. O resto tá doente ou faminto demais. Espero que dê pra invadir o forte. É mais fácil ver flores de cerejeira no inverno do que pegar aquela comida. Sempre tem um jeito. De preferência, um que não mate meus homens. De preferência, um que não mate meus homens. Ninhem! Siga Riuso até o forte Orrira. Orrira! Tem muitos lá dentro. E um sinal no topo da torre. Se pedirem recorços da Bahia, vamos ficar fechos. Vão nos massacrar. Acho um lugar pra vigiar. Quando eu destruir o sinal deles, ataque. Vou matar você. Se matarem, vingue e roube a comida deles. Shadow Shadow! Tô, tava tirando foto da live. E aí, meu querido, como que cê tá? Cara, eu tô pensando nesses dias em começar o leste. Tô pensando. Vou ter que fazer, cara. Vou ter que fazer. Eu só não sei se eu faço em live ou se eu gravo. E deixo bonitão pro YouTube. Gásper de feriado, hein? Hoje rola o lowzinho? Eu zerei duas vezes ele. Platinei, né? Ah, eu tô pensando nisso. Se eu faço em live ou se eu gravo pro YouTube. Acho que não teria problema fazer em live também, não. Tá jogando agora? Você gosta pouco, né? Tá jogando de quê? Hoje eu acho que dá pra reunir o time, hein? Fica vendo essa sequência aqui, louco, esse combo. Fica vendo essa sequência aqui, louco, esse combo, tá ver? Doutor Mundo, né? Pelão. Tava achando que era pra eu ser detectado, pra eu acertar com todo mundo. Ah, tá live. Tá ser detectado, eu fui. Inutilize o alarme no farol. Beleza. Pegar uma postura nova. Olha que louco essa postura. Ó. Muito louco. Mas eu vou com a postura da água. Eu tô com saudade de jogar de Chaya de novo. Chaya, né? Ah, eu gosto de atirador, cara. Nossa. E as feras? Tá chegando já? Deve estar próximo já, né? É Chaya, não é? Chaya. Chaya. Beleza. Não podemos ser detectado. Ela é forte. Se eu souber jogar bem com ela, nossa. Acho que vou até comprar ela. Vem, amiguinho. Vem pertinho, vem. Não viu. Não viu nós. Ele tá tocando, mas não viu. Não detectou a gente. Paciência agora. Um pouquinho de paciência e vai dar tudo certo. Se eu sair agora, eles me veram. Não tem como ir pra lá nem pra cá. Tem que esperar eles virarem de costa. Joga bem mesmo, de Chaya? Será, meu Deus? Como que nós vamos entrar lá, hein? Eles vão vir aqui, né? Não, amigão. Olha o quanto de inimigo que tem na porta. Como que eu vou reto ali? Não, amigão. Como que eu entro pela porta aqui, Kurosaki? Tá tirando, amigão. Tá tirando. Confesso que Stealth não é meu forte. Opa! Olá! 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 Ai ai, devagarzinho, uuuuuh. Vamos ver se tem algo dentro da casa aqui? Tem, tem um inimigo. Não, para de gritar! Eu to tretando, meu carinho, mata o inimigo. Todo mundo ouve, nossa senhora. Essas missões, viu? É começando em um lugar diferente, hein? O barulho que o carinha faz também. Belo tiro, hein? Belo tiro. Obrigado, obrigado. Demora bastante para executar. Eu tenho que subir lá primeiro. Depois que eu resolver, fica mais tranquilo para mim tretar com todo mundo. Ainda não? Vamos lá. Vamos passar devagarzinho aqui. Vou matar o que está ali fora só. Não entro dentro da casa. Não vou morrer. Quietinho! Ok. Muito bom, muito bom. O spoken out normalmente para... Desculpa! Quem pegou? Valeu o que está ali? Vou subir logo, pelo amor de Deus! Tem bastante coisa aqui, hein? Bastante coisa! Eles vão me ver acender o braseiro. Não tem problema, não tem problema. Na hora que acender o pau tora! Está na hora, Ryuzo. Vamos, pessoal! Vamos, vamos! Matei um monte de stealth, agora vocês brigam aí. Estou brincando, vamos lá, vai. Chega na Kunai. Kunai! Salve, salve, Eric Mota! Obrigado pelo raid, meu querido! E aí, como que você está? Tudo jóia? Curte um game samurai? Destrói! Dodger! Aconteceu, a postura da água é eficaz contra escudeiros. Beleza! Segure... Para trocar de postura. Ah, eu sei, eu estava com essa postura. Só queria testar essa. Fala, mano, Bex! E aí, como que está? Tudo jóia? Animadão, cabeça de feriado! Essa sequência é muito daora! Essa sequência é muito daora! Matemos! Matemos todo mundo! Calma, cara! Acabamos de chegar! Chegamos, cara! Cadê a comida? Vamos lá! E aí? Desde quando? Desde que tive de ver Sun Tzu! Cara, olha! Deu uma bugada no... Na corredinha, na máscara. No chapéu. Eles estão levando tudo. Para fora. Os barcos estão na Bahia. Nunca chegaremos lá. Chegamos aqui. Você é doido. O que tem em mente? Vamos verificar a situação. Tá. Já vamos já. Já vamos já. Espera aí. Vai ter muita coisa para a gente pegar. Eu acho. Olha lá. Suprimento, suprimento. Pomba não. Kunai tá cheio. Mais suprimento. Mais. Uma casa ali que eu acho que vai ter coisa também. O que tem aqui? A polição tá cheia. Essa casinha aqui tinha dois, né? Deve ter coisa aqui dentro. Que louco. Será que não? Pegamos tudo. Deixa eu ver se dá para a gente upar essa postura nova aqui. Nossa. Eu não liguei muito para essa postura aqui não, hein? Tá. Eu acho que a gente upa. Vamos guardar mais um pouco. Vamos guardar mais um pouco. Os mongóis têm barcos pequenos na praia. Os mongóis têm barcos pequenos na praia. Podíamos roubar um. Mas teríamos que enfrentar um exército. Há muitas barreiras e arqueiros. Um ataque frontal seria suicídio. Quero meus homens bem longe do inimigo. Tá bom, né? Tá dando as ordens. Beleza. Como é que pega a flecha explosiva. Tem de área mesmo. Muito bem. Eles não sabem que tomamos o forte. Então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocuem eles o bastante para roubarmos um barco. Depois de ruem para a floresta. Procurem minha tocha. Será o sinal para atacar. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram o Oriuzão. Não vamos decepcionar. Ver você lutar me lembrou do torneio do Lorde Nakal. E você fez de tudo para vencer. Era uma competição. Você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Falamos disso depois. Se sobrevivermos. Vamos sobreviver. Senão acaba o joguinho. Tranquilo. Bora. Não era o plano. A gente matando todo mundo. Fique. A parte mais legal do game é lutar, mas não vamos lutar. Tentei usar uma bombinha de fumaça e não pegou não. É só correr, eu queria tretar. Vai. 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 Ai, ai, ai E aí, tá aqui, coxa tá Chegou pra ver a matança, opa, opa, nossa, tem um cara aqui, ó, é, o carinha resolveu levar todas as porra, mas meu, tem muito carinha. Pegar o arqueiro lá, bem demais, graças a Deus, de boa, né, tentando matar uns arqueiros aqui que meu carinha não chega perto. Vai falar pro cê, hein, tem carinha aqui, hein. Não acaba o arqueiro nunca? Agora eles estão se reproduzindo. Tá ficando bom agora. É que tem uns bacanas lá em cima também, né. Acabou, pai amado. Uh, tô até ofegante. Agora é só a gente ir lá no barquinho. Só que antes, vamos ver o que tem dentro das cabaninhas aqui. Sempre tem suprimento. Vamos embora, véi. Bora navegar. Não acredito que ninguém tentou nos deter. Seus homens distraíram a tripulação também. Ae, já chegou no stealth, já, hein. Nada. Estão procurando por Rango. Não imaginei que o nosso duelo incomodava tanto. Agora sabe. Não, sem sorte. Devia ter medido antes. A vida nos levou por caminhos diferentes. Enfim, isso foi ao meio tempo. Sem comida. Alguma comida? Nada aqui. Talvez no próximo. O que? Ouviu isso? São uns quatro ou cinco caras. Não dá pra passar. Surpreenda-os. O que aconteceu? Difícil, hein? Essa posição é a melhor pra escudir. Não tem jeito. Doutro! Então vai ter que fazer um jeito difícil. Mais bom, voz. Pegue eles. Ver se tem algo aqui. Já vamos lá, já. Vou tacar com o Nain, né. É chato antes de arqueiro. Vai, amado. Esquivando até chegar neles. Aí fica mais tranquilo pra tretar. Nossa, meu carinho levou duas porradas consecutivas ali. Mais um, voz. Pegue eles. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai ficar nem cagando uma espadada, hein? Se não está aqui, tem que estar no outro lado. Não tem mais nada para a gente pegar aqui? Aqui não, né? Chegar com a vida full. Chegar com a vida full. Obrigado. Nossa, gente do céu. Nossa, gente do céu. Nossa, tem arqueira. Eu estou com a pé canta. Você é louco se desce para liberar eles aqui? Aí dá. Isso. Abri para morrer para o bicho. Com meia vida, abri e era uma porrada morri. Legal. Muito bom. Muito bom. Uh! Da hora. Você já viu esse vídeo? De bom. Já tá o taruguinha gemendo? Você nunca viu. É, abri a jala e já levei um pé do... Eu te enviei, né? Tá vendo como eu sou bonzinho? Vamos abrir aqui e ficar esperto com esse bacana 10. Isso! Muito bem, Jim! Olha lá, ele tá louco pra morrer de novo, né, amigão? Olha lá, mano! Solta a kunai nele! Porra! Porra! Quem é o Leonardo DiCaprio? O... O urso? Do... Como chama o filme lá? Como chama o filme? Regresso, né? Regresso, né? O regresso... Da hora o filme. Cansativo, né? Mas da hora. O que é isso? Ah, por ordem, Dokkan, enviem mil homens ao norte da região Toyotama. Mantenha as linhas... Beleza. Parece em planos de batalha. Entenderam, né? Nenhum sinal de comida. Tem que ter alguma coisa. Oh! Certeza que eu sou um inimigo. Eu quero assistir o filme novo dele. DiCaprio é foda, né? Ele é foda. Eu jogo esse jogo na vontade de tomar um vinho. Não sei porquê. Que engraçado que eu tô brincando. Mas é assim. Perdão, perdão. Olha lá, olha lá. Não, eu esquivei, amigão. Esquivei, amigão. Tô. Piadinha ruim, cara. Estou vivo. Estamos vivos. Já, também acho. Era pra ele ter ganhado o Oscar em outros filmes. Isso aí parece que falaram assim. É, como ele não ganha nos outros, né? Como nós roubamos dele. Olha nesse filme. Ele não é o Lobo de High Street. Ele tá foda. Lobo de High Street. Django. Nossa, Django ele tá demais. Prenda-me se for capaz. Muito bom aquele filme. O Great Gatsby. Ele tá muito louco nesse filme também. Ainda estão atrás de nós. Tem um bom esconderijo ali na frente. É, Liga da Justiça. Eu prometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada. Acharemos uma forma. Mas vou perder mais quantos até lá. Liga da Justiça. Muito bom, Liga da Justiça. Que ele faz o Superman. Mostraram rotas de provisão? Mostraram rotas de provisão? Já é algo. Me dê ela. Faremos isso juntos. Hã? Você já tem seus problemas. Eu sou o líder deles. Preciso disso, Dean. E eu de você. No Castelo da Caneta. E você... No Castelo da Caneta? No Castelo da Caneta? Não deixe que o vejam. Digo o mesmo. Eu alugava na locadora pra assistir Titanic, enfim. Na mesma época que alugava Vita VHS pra assistir Space Jam. Space Jam. Era criança. Vai falar quando você era criança e não assistia Space Jam. Você já assistiu um antigo também, época de locadora. Eu ficava muito louco. Acho que é Como Cães e Gatos. Estamos nessa juntos. Shingaman. Fala, Gabiça! L e Sally. Olha. Hã? Hã? Falei certo? Falei certo, né? Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ou bem-vinda, L. Falei certo. Falei certo. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. E aí, tudo jóia? Locadora, época de locadora é muito da hora. Vamos ali progredir com a nossa postura. Tem coisa aqui, tem coisa ali, tem coisa pra cá, coisa pra lá. Nossa, 101 Dálmatas. Pode crer. Falando nisso, você precisa assistir o Cruella. Com a... Como que chama aquela atriz mesmo? Como que ela chama mesmo, Gatona? Aquela atriz que fez Cruella agora? Acho que é, né? É uma Stone. É, é uma Stone. É bom? É da hora o filme? Deve ser, porque ela é muito... Ela é muito foda. É, alugava na sexta pra ficar o final de semana inteiro. Deixar assistir bem mais de uma vez. Tem no Disney+, lá? Nossa, falando em Disney+, Sexta-feira, hein? Locke. Tô curiosão. Tô a fim desse tipo. Tô hypado pra essa. Pra as outras duas eu não tava, não. Não tava. Mas essa eu tô. Ô, passarinho. Bora. Onde você quer ir? 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 É, amiguinho. Onde você quer me levar? O Andavision? Melhor que o Soldado Invernal. E o... Amiguinho... O Soldado Invernal. Eu achei. Eu preferi o Andavision. Do que o Soldado Invernal e o... Lê, 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 lê. E vocês, preferiram o Soldado Invernal? E o Falcão? Não! Você parece que vai morrer. Vamos lá! Eu também. Gostei mais de Wanda. Nós vamos compor aqui? Não, se matar não. Tem meio de jogo pela frente. Você curtiu mais? Eu fui meio... Meio... Fui assistindo. Estava lá, saia toda semana. O medo cresce. Olha no... O que? Sem medo de levantar. Quero ver. Livre e em paz. É, a Disney tá pegando firme, hein? Tá massa. Bandeira da Morte. O medo cresce sem medo de levantar. Livre e em paz. Olha, parece que ele vai fazer uns... Uns... Sushi e Sashimis pra nós. Ô, louco. E o Mike vai lançar de bom por esses tempos aí. Eu não assisti nem Mortal Kombat aí. Falaram tão bem do filme. Assiste, assiste. Melhor adaptação já feita. O Jibamaral falou aí. Nossa, deixa eu pegar, cara. Deixa eu pegar pra assistir. Aí o Jibamaral falava, nossa, cabeça. Esse filme tá excepcional. Eu falei, ah, peraí. Vou pegar pra ver. Ele falou, só perde pro Liga da Justiça, que é o melhor filme do mundo. Eu falei, então. Eu também tô zoando. Tô enchendo o saco. Todo mundo pra colocar uma bomba. Aí o cara vai falando o que o cara que falou, né? O Jiba que falou. Aí o Jiba falou, nossa, o filme é muito bom. Aí eu falei, peraí, peraí, Jiba. Vou assistir. Ele falou, não, cabelo. Você tem que ver logo. Porque é tão bom. Tão bom que você tem que ver logo. Mas vai ver, ele tava me trolando, né? Eu perdi tempo assistindo filme ruim. Igual aquele Arma of the Dead. Pelo amor de Deus. É, é isso aí. Lançou, pega e vê. E depois você vê as críticas, ele realmente desanima. Um que eu quase assisti e deixei ele assistir porque a crítica massacrou. Foi o, aquele último, é, Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Ah, não sei o que. Uns atores novos, né? Aí saiu esse Quarteto Fantástico novo aí. Eu vi que acabaram com o filme. Acabaram. E aí, Cainho, como que você tá? Caiupão. Caiupão é muito mais legal que Espanha, DS. Caiupão. Caiupão é a raiz. Para com isso. Outro que eu não vi foi Venom. Acabaram com o Venom. Falaram que é uma bomba no filme. Viu umas críticas dando quatro, máximo. Hummm. Venom foi legal? Opa. Opa. Então, o Hard é o cara, né? Ele é foda. E aí? Só atormentamos as abelhas? Então, eu tô querendo ver... Vou ter que ver o primeiro Venom, né? Porque eu vou querer ver o dois aí, para ver o Carnage. Só ele, gatona? Que bom. Só salva ele. Os caras pegaram ele por causa disso já, né? Então, vamos pegar o Tom Hardy aqui, que ele carrega o filme. E esses Eternos aí? Que anunciaram. O que vocês me falam? É, o outro ator é foda, hein? E esses Eternos? Eu nem fazia ideia que a personagem que a Juliana Jolie faz é a irmã do Thanos. Nem sabia que tinha dessa. Não sei nem como ela chama. Ah, eu vi! E umas contas aí, uns perfis no Instagram falando que ela é a irmã dele. Olé, olé, olé. Aí fica aquela, né? Cadê esse povo aí, então? Cadê esse povo aí, então, meu Deus do céu? Tânia? É Tânia mesmo? Tânia do quê? Tânia do Thanos? Ah, Thanos, Tânia. Eu tô aqui prestando atenção. Tânia do... Ah, eu... Tânia, Tânia. Tô lento hoje. Qual o filme com ela? Ah! Nossa, é o Wanted? E o James McAvoy? Gostou do filme? Minha cara perguntando, né? Vocês gostaram desse filme? Mete curva na bala? Baleia na boca. Pra mim, o ápice do filme é na hora que eles mandam uma bala. Manda 360 numa bala. E mata todo mundo tá envolto, sim. 360. Vai, Egibão. Vai treinar. Manda no Instagram pra gente depois. Tá pago, por favor? Hashtag tá pago. Você vai mandar? Egibão. Oh! Egibão. Hã? Egibão. Vai não, cara. Eu vou cobrar. Hashtag tá pago. Uh! Tô, ó. O de hoje tá pago. Véspera de feriado, treininho pago. Foto do relógio. Com quantas calorias você perdeu no treino? Por favor. Tá louco? Tô conversando aqui de treino, garinha. Não? Ai, ai. Gatona, sabe como faz pra cutucar o inimigo? Ou não? Assim, ó. Ai, eu vou morrer, né? Olha, assim, ó. Tá louco. Oh, 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 oh. E é assim que se cutuca o inimigo. Bom, liberamos aqui, né? Ou tem coisa ainda? Ah, bom. Tá, esses pontos, então, são viagens rápidas. E aqui, o que é aqui? Quatro aprimoramentos disponíveis e eu não tô indo atrás. Vamos lá. Eu tô trazendo um papiano de filme. Bater naquela prosa, numa nice. Nice by nice. Isso aqui é pra upar ou adquirir? Upar, né? Pra caber mais. Ah, mas uns 10 minutinhos, né? Uns 10 minutinhos, aí depois... Tomar um banho. Sair pra comprar o que precisa pra fazer um bolo. Pegar umas brejinhas. Aí a gente vê se a gente volta à noite pra fazer... Ah, não dá pra negar. Não dá pra negar. Não dá pra negar. Aqui tem um monte de coisa. Preciso voltar aqui, ó. Armeria, ferreiro, fabricantes de arco. Peraí, vamos ver. Não, não vou upar o arco e o flecha agora. Preciso tentar upar a minha espada. Ah, não dá pra negar. Traga aqui. Tem presentinho ali. Obrigado, é isso que nós precisamos. Isso, pai. Isso, baby. Obrigado. Dá pra upar mais um pouquinho? Tá. Ouro? Dinheiro! Não quero upar isso aqui. Uh! Uh! Dá pra aprimorar nosso... Arco? Consegui esse passarinho, será que? Ah! Tá todo mundo rezando. Meu carinho chega aqui furtando tudo. Parim! Parim! Nada substitui um bom arco. É, vou upar ele, vai. Mira e alcance impecáveis. Atire bem, senhor. O que é um bom arco é pura arte, senhor. Eu conheço uma família de caras. Eu conheço uma família da caras. Eu tenho muita coisa. O que é alan, não? O que é essa? Eu tenho uma família da caras. Não, não, não é. Não, não. Não, não, não. Eu tenho uma família da caras. Não Vamos ver aqui Ai, ai, não, desculpa, apertei errado Nossa, quase que eu matei o NPC Perdão, perdão Chitsune? Chitsune? Acho que tem mais um aqui que dá pra gente pegar A missão, ai depois nós continuamos Daí pra frente Descobri que olhar pássaros Me ajuda a esquecer do que aconteceu aqui Por um tempo Talvez o ver vai viver Olha lá, tem mais um aqui Oi senhor, eu estava pensando nas palavras do meu antigo mestre Saigiu Para limpar o espírito, primeiro se deve limpar o corpo Saigiu foi um homem sábio Que passou muito tempo da sua velhice cantando nas fontes termais Mas você deve concordar que isso é verdade A água que cura, o vapor que purifica e a sombra do bordo vermelho Nada melhor do que um banho em uma fonte termal para preparar o espírito para a batalha Acho que tem razão, é disso mesmo que eu preciso E o que é aqui? A armadura Gastei muita coisa né Gastei tudo Poupando minha espada Esse ponto aqui Você vê, são coisas que nós temos que fazer Gastei tudo Gastei tudo Opa, um caixote no meio do nada. Opa, um caixote no meio do nada, um caixote no meio do nada, um caixote no meio do nada. Opa, um caixote no meio do nada, um caixote no meio do nada. Opa, um caixote no meio do nada, um caixote no meio do nada. Opa, um caixote no meio do nada, um caixote no meio do nada, um caixote no meio do nada. Opa, um caixote no meio do nada, um caixote no meio do nada. Olha, está tirando o fone, estou ouvindo aqui. Logo depois, o Chitsune viu semblantes de demônios por toda parte. Seu arco lendário nunca errou, mas cada flecha que atingia o alvo encontrava um grito humano. O rastro de corpos levou a sua captura. Pai, gente, me adeixo, hein? Mas eu vou contar a historinha, vou nessa, já vou despedir um de vocês aí. Obrigado a todos que compareceram, obrigado mais uma vez pela força, bom feriado pra todo mundo. Se eu for voltar à noite e fazer alguma live hoje, enfim, eu mando mensagem pra vocês, beleza? Obrigadão, obrigado a todo mundo aí, viu? Bom feriado, fiquem em casa, seus cabeções!